A gente sempre faz uma pesquisa com as pessoas que decidiram não comprar o nosso produto ou serviço e a gente dá um brinde, inclusive, um brinde simples, tá? Pra quem faz a resposta, eu gostaria de fazer duas perguntas. Quer dizer, uma pergunta. Me dê... Ah, sim, pode fazer e tal, lógico, tranquilo. Me dê dois motivos pelo qual você não comprou da gente. Por que você não comprou da gente? Por que dois motivos? Porque um, ele pode falar... Ah, ficou caro o dinheiro e tal. Tá, mas se você tivesse dinheiro, você compraria? Compraria. Não tem nenhum outro motivo? Não. Não, então vamos negociar. Dá um CEL, condição de pagamento. E aí você vai pra objeção, que é... Tá, mas você não comprou por causa do preço ou da condição de pagamento? Essa pergunta é importante, tá? Você não comprou por causa do preço ou da condição de pagamento? Não, por causa da condição de pagamento. Se a gente tivesse uma condição melhor de pagamento, você compraria? Sim. Foi só esse o motivo? Isola a objeção. Foi só esse o motivo? Foi, foi. O preço tá tranquilo. Não é condição de pagamento? É que meu cartão vence na data X e tal. Vamos negociar. Não, não. Foi o preço. O preço ficou bem alto. Mas foi o preço e condição de pagamento? Não, não. O preço e condição de pagamento tá tranquilo, mas foi realmente o preço. Eu acho que não vale. Opa, ele tem o dinheiro. A conta de pagamento tava legal, mas o preço ele acha que não vale. Por que que você acha que não vale? Pergunta do por quê. Por que que você acha que não vale? E aí ele vai responder. Você vai isolar a objeção. Mas é só esse o motivo? Não tem nenhum outro motivo? É, não. Não tem nenhum outro motivo. Se a gente resolver... Guarda essa frase. Se a gente resolver essa questão, você se torna o nosso cliente? Se a gente resolver a questão do tempo? Se a gente resolver a questão da condição de pagamento? Se a gente resolver a questão da viagem? Se a gente resolver você se torna o nosso cliente? É só esse o motivo? Não, se a gente resolver isso, sim. Isolou a objeção, agora trata ela. Essa pergunta é muito importante, tá? Isola a objeção e depois trata a objeção. Então, o por que você não comprou de mim? É uma pergunta ainda mais importante do que por que você comprou de mim. Porque essa pergunta vai revelar a objeção. Quando você revela a objeção, o que que você faz com ela? Primeiro, você aqui o por que você não comprou de mim, revelou a objeção. Bota aqui a pergunta do por quê. Aí a pergunta do por quê. Revelou a objeção. Revelou a objeção. Você cria o conteúdo que quebra a objeção, o script. Como que você quebra a objeção ou contorna, né? Você cria o contorno ou tratamento da objeção. E aí, esse tratamento ou contorno da objeção, você faz o quê? Você joga lá no quase cliente e você joga no conteúdo. Por quê? Porque quando você quebra a objeção, já aqui no marketing, a pessoa já chega muito mais comprada lá no comercial. Por isso que é um trabalho que não dá pra dissociar. São as duas coisas juntas. Você descobre por que a pessoa não comprou e quem faz isso é o comercial 1. A pessoa responde. Você descobre qual é a objeção. Você cria contorno, você treina o teu comercial pra quebrar aquela objeção e ao mesmo tempo você coloca isso no conteúdo de marketing. Entenderam isso? E aí você cria um círculo virtuoso aqui, né? Porque você enfraquece o caminho do não e você fortalece o caminho do sim. Porque você coloca os argumentos de venda já no marketing pro vendedor e você coloca os contornos de objeção já no marketing também pro vendedor. Então você enfraquece o não e fortalece o sim. Entenderam esse triângulozinho aqui? Ok? Como que você faz isso? Você reúne os vendedores uma vez por mês. Na verdade, antes disso. Você vai treinar os vendedores e vai fazer o seguinte. Vendedores, a gente vai fazer o seguinte. Sempre que a gente estiver fazendo uma venda e a gente não vender, você vai cadastrar o motivo de perda. O que é o motivo de perda? O motivo pelo qual você não vendeu. Você vai cadastrar o motivo de perda. Uma vez por mês, você vai baixar todos aqueles motivos de perda. Pode ser no Excel, no RD, por exemplo. Você vai baixar todos os motivos de perda e vai reunir os vendedores, no teu time comercial ou no teu time, de maneira geral. E vai falar, pessoal, teve uma objeção aqui que é tenho medo de avião, por isso que eu não vou no seu evento. Como que a gente quebra... Alguém já quebrou sua objeção? Como que a gente quebra sua objeção? Aliás, você já sabe como quebra sua objeção. Qual é a pergunta que eu faço pra quebrar sua objeção? Por quê? Mas assim, por que você tem medo de avião? Não, não é essa a pergunta, né? Por que você... Porque eu nem sei se caberia nesse caso. Mas tem uma outra, tem uma outra. Eu falei essa aqui. Eu falei ela aqui. Até quando você vai deixar que o lugar onde você mora e o seu medo de avião... Ou até quando você vai deixar que o seu medo de avião limite o seu crescimento? Lembra? No primeiro dia eu falei essa frase pra uma outra coisa que eu não lembro qual foi. Até quando você vai deixar que o seu medo de avião limite o seu crescimento? Eu usaria essa frase, entendeu? Medo de dentista. Até quando você vai deixar que o seu medo de dentista limite a sua saúde? Ou prejudique a sua saúde? Entendeu? Mas aí cabe o por quê. Por que você tem medo de dentista? Entendeu? Lembra que eu perguntei pra Juliana por que você acha que tem bloqueio? O que eu perguntei? Por que você acha que tem bloqueio ou por que você tem bloqueio? Lembra do que eu perguntei? Por que eu perguntei por que você acha que tem bloqueio e não por que você tem bloqueio? Por quê? Por quê? Porque se eu pergunto por que você tem bloqueio eu estou afirmando que ela tem bloqueio. Quando eu pergunto por que você acha que você tem bloqueio eu estou colocando em dúvida o fato dela ter realmente bloqueio. Por que você acha que você tem bloqueio? Não é que ela tem bloqueio. É porque ela acha que tem bloqueio. Por que você acha que está caro? Por que você acha que não funciona pra você? Entenderam? Quando você coloca o acha, você coloca em dúvida a opinião da pessoa. Por que você acha isso? Que estranho que eu tinha ouvido isso, mas por quê? Fala pra mim. Tá colocando em dúvida. Pensa o seguinte, a primeira coisa que eu falei pra Juliana, quando eu penso, o que será que você tem bloqueio? Ah, quem tem bloqueio? Ah, tem bloqueio, tem bloqueio e tal. Aí eu falei uma coisa pra ela, que ela deu risada, todo mundo riu. Qual foi? Se você nascesse nos Estados Unidos, você seria muda? Lembra disso? Eu tô usando aqui uma coisa que é uma quebra de padrão, mas eu tô usando uma quebra de uma generalização. Eu tô quebrando o padrão de crença dela, criando uma situação que ela não tem como fugir. Eu limitei a quantidade de opções dela. Ah, eu tenho um bloqueio, tenho um bloqueio com inglês. Então ela criou uma parede. E aí eu fui lá e dei uma marretada na parede. Eu criei uma fissura gigante na parede. Mas se você nascer nos Estados Unidos, você seria muda? Aí ela ri. O que que é risada? Oi? É uma quebra de estado emocional. Qual é o princípio da piada? O princípio da piada é, eu vou encaminhando você pra um lado, e parece que tá tudo certo, e de repente eu apareço lá do outro lado. Aí você ri. Esse é o princípio da piada, não é verdade? Eu tô te encaminhando pra um lado, e a marra da hora aparece lá do outro lado. Um tipo de piada, né? Esse, né? Então isso é uma quebra de expectativa. E quando a pessoa tem a quebra de expectativa, ela se perde. E ela automaticamente faz o quê? Ela ri. Entendeu? Ela ri. Então, quando eu faço isso, se eu for nascer nos Estados Unidos, ela ri, porque ela ficou num labirinto. Eu falo, putz, não. Não seria muda. Por exemplo, ah, eu tenho, eu não sei falar em público. Quem acha que não sabe falar em público aqui? Quem acha que não sabe falar em público? Você acha que você não sabe falar em público? Mas o que acontece? Quando você chega pra falar em público, você perde o poder de fala? Você perde a capacidade de falar? Você desaprende a falar? Não? Não. Então você sabe falar em público. Pronto. Eu criei uma fissura na crença dela que ela não sabe falar em público. Eu acabei de fazê-la pensar melhor sobre a crença dela. Eu não sei falar em público. Quer dizer que você... Público. Tipo aquele filme... Aquele filme do Jim Carrey, que ele é Deus. Não, não. Não é do Jim Carrey. É o 2. Todo Poderoso. Todo Poderoso o 2, né? Que é com o... Steve Carell. Isso. Que o cara... Não vou fazer isso aqui. Então, é isso, né? É quebrar a expectativa. Uma das melhores maneiras de você quebrar a objeção é... Uma das maneiras. Talvez não das melhores. É você quebrar a expectativa do cara. E geralmente, a pessoa tem uma objeção... Muitas vezes, ela tem uma objeção por causa de uma generalização. Isso não funciona pra mim. Por que você acha que isso não funciona pra você? Porque eu sou médico. Essa é a mais fácil de quebrar. Aí você fala... Mas eu tenho vários médicos como clientes. Acabou. Quebrou. Ah, isso não funciona pra advogados. Tenho vários advogados como clientes. Porque ele generalizou. Quando você generaliza, fica muito fácil de você quebrar. Fica muito fácil. Entenderam? Então, quando eu pergunto pra ele... Por que você não comprou de mim? Eu vou ter a objeção. Eu cadastro a objeção. Eu posso quebrar na hora a objeção, beleza. Mas... Ok, não quebrei na... O vendedor não soube quebrar a objeção, não soube contornar. E daí, eu cadastro lá numa planilha do Google Planilhas. Planilha do Google Planilhas. Uma vez por mês, você volta naquela planilha. Baixa todos aqueles motivos. Grupa, né? Agrupa aqueles motivos que são o mesmo. Tipo, não tenho dinheiro. Mas o outro falou, eu não consigo pagar por isso. O outro... Beleza. Tem um monte de não tenho dinheiro. Isso tá caro. Ou então, não serve pra mim porque eu sou médico, etc. Basta tudo aquilo. Reúne o time e fala, pessoal, alguém quebrou essa objeção já aqui? Putz, eu quebrei. Como? Assim, assim, assado. Beleza. Pessoal, é assim que quebra a objeção. E essa daqui? Putz, ninguém quebrou. Vamos pensar em como contornar essa daqui? E aí, contorna com as táticas, com as técnicas. Lembra da técnica de inversão de causalidade? Você não tem dinheiro para entrar no outlier? Ou você não tem dinheiro porque você não está no outlier? Eu acabei de inverter a causalidade. Ao invés de não ter dinheiro para entrar. Não, você não tem dinheiro porque você não entrou. Inversão de causalidade. É uma técnica clássica. Inversão de causalidade, tá? Então, com as técnicas, você vai lá e quebra a objeção. Só que quando você descobre as objeções, você também descobre quais conteúdos que você tem que produzir para quebrar a objeção lá no conteúdo já. Por que eu tenho tanta intervenção lá no Instagram? Tenho várias intervenções assim, né? Que eu, pá, levanta. Porque ali é onde eu quebro as objeções. Ali tem indústria, tem comércio, tem advogado, tem médico, tem gente que tem negócio pequeno, nichado, tem gente que tem negócio grande. Eu quebro as objeções. Em cada intervenção daquela filmada e no Instagram, porque quando a pessoa vai comprar, ela faz um Conrado Flix, não é verdade? Vários aqui fizeram um Conrado Flix. Consumindo um monte de vídeo. Vou um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E aí eu vou quebrando as objeções lá, lá no vídeo. A pessoa já chega aqui com um monte de objeção quebrada. E com um monte de argumentos construídos também. Entenderam? Então, quando ela chega aqui, no momento de compra, é lógico que a minha taxa de conversão já fica muito maior. Por que eu comecei a vender não foi nem no Oi. Foi lá no Instagram. No Oi do Instagram. Não foi no Oi daqui. Foi lá no início. Mas por que eu sei quais são as objeções? E eu pego aquelas objeções e aqueles argumentos de venda e transformo em conteúdo. Entenderam isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí